Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje nós vamos aprender a fazer essa rosa linda, né, muito linda, né, meus amores, essa rosa, ela é muito linda, né, é bem delicada, bem chique, é linda ela, muito linda, e é a mini rosa, essa rosa maravilhosa que a gente aprendeu, né, outro vídeo, certo? Então, vamos aprender a fazer essa mini rosa? Bom, meus amores, a gente vai precisar de musseline, certo? Tem de várias cores, viu? Eu escolhi rosa, pra fazer o conjunto com a rosinha. Então, a gente vai precisar de quatro vezes o quadrado, quatro por quatro, tá? O que a gente vai fazer com esse quadrado? A gente vai fazer isso aqui, ó, retirar os biquinhos dele, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse quadrado, e vai fazer isso aqui. É isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso, meus amores, por quatro vezes, certo? Quatro vezes. Então, feito isso, a gente vai colocar aqui no tecido, a gente vai abrir o tecido, a gente vai dobrar ele, certo? Dobro o tecido, vem aqui, deixa eu fazer essa aqui, uma dobrinha. Dobro o tecido, vem aqui, coloca um alfinete, uma agulha, assim, ó. Desse jeito aqui, tá? E a gente vai recortar com a tesoura, ao redor. E vão ficar quatro pedaços, assim, ó. Certo? Feito isso, os quatro pedaços, a gente vai precisar de uma vela, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai passar somente a beirada na vela, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó. E vamos passar na vela. Somente na beiradinha, tá certo? Desse jeitinho aqui. Somente nas beiradas, tá bom? Ó, assim. A gente vai fazer isso quatro vezes. Tá? Quatro vezes. A gente vai precisar de linha e agulha. Linha e agulha. Aí, a gente vai pegar o pistilo. Vamos colocar o pistilo aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Então, pode ser feito com colinha quente. Pra colar o pistilo, como a gente também pode segurar ele ali com a linha. Aí, a gente coloca um pouquinho de cola quente. E... A gente passa a linha ali na nossa... No nosso botãozinho. Certo? Vamos cortar o excesso do pistilo. Vai ficar assim. Lindo, né? O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar outra pétala, vai colocar de frente. Vai pegar outra pétala, vai colocar de frente. Uma de frente pra outra. Vai vir com a outra pétala e colocar no meio. O lado, assim, ó. Um dos lados. Vocês escolham o lado, ou aqui, ou aqui. Coloque. Certo? É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto